Reencontrando Ana Paula Cascão, eu já falo, vamos lá, vamos lá no ambiente da Ana Paula. Esse ano você ganhou o lounge, Renaud, porque é um super espaço e é bacana fazer para ser parceiro de casaco. É muito bacana trabalhar com um bom parceiro e ainda um desafio, porque você tem uma garagem para transformar em um espaço legal de convivência e atrair o público. Quando eles te chamaram, eles falaram, olha, a garagem não está construída, vai ser nesse espaço aqui da casa e você pode dizer como era o tipo de construção que você queria? Isso, eles me delimitaram o espaço e eu disse, eu quero assim, quero vidro nas laterais e na frente, quero um espaço bacana, a gente aproveitou essa mangueira que está aqui e a locação foi em função dessa mangueira e foi um espaço assim, bem pensado desde o início. Bom, você tinha que ter o carro, faz parte, era uma garagem, aí você falou, garagem lounge. Então, está aqui, esse é o carro da Renault, que é um parceiro de casa cor, que entra e você estava falando que tem muita gente que quer levar o carro para dentro de casa, se pudesse levar o carro para dentro do quarto. Pois é, e aqui é o espaço de convivência com o carro e eu acho que o pessoal gostou bastante, era o que eu queria, era conviver com os amigos, tomar uma cerveja, um risco, jogar um totó, assistir um filme com o meu carrinho do lado. Legal, seria você que escolheu a cor do carro, não? Não, não. Já mandaram esse vermelho, não é? Foi, esse vermelho que é lançamento e nós tiramos partido dele para fazer algumas composições. Muito bem, bom, o Denis está mostrando ali e ela já foi adiantando que a gente tem uma área para ficar conversando com os amigos, uma área para jogar, o Denis está caminhando para um ponto muito importante desse projeto, que é bem aquele cantinho ali, onde a gente tem um móvel, que móvel é esse? Porque esse móvel tem história também, não é? Pois é, isso é uma geladeira super antiga, sósique, original, que nós compramos ela bem deteriorada, restauramos, ela é acervo pessoal nosso e nós pensamos em colocá-la aí como uma cervejeira. Mas está funcionando mesmo? Perfeitamente. Ela vai abrir aqui. Você mandou, nossa, olha como é por dentro, que legal. Você mandou, então, restaurou, você comprou? Toda restaurada, olha o gelinho, massinha, está vendo? Muito bacana, então aqui foi para esse usuário dessa garagem, desse espaço, desse lounge, ter a sua bebida gelada ali. Muito bem, bom, do lado de cá, a gente tem todo um móvel de apoio, que também tem os livros, tem mais um bar, tudo isso daqui, quem foi o seu parceiro na parte de desenvolvimento desses móveis? Foi a Florence. Então, aí você escolheu os acabamentos, foi desenhando e eles foram executando conforme você desenhou? Isso, nós pensamos em uma coisa mais horizontal, uma coisa longe de linha e esse revestimento da Florence não é um lançamento, mas ele está tratado aqui como uma forma bem bacana a ser usada, que é o paliçantro, e ficou assim, inusitado. Muita gente pensa que é lançamento. É, não, o desenho dela, dessa madeira é bonito, né? O desenho fica... Bem linda, é o pau-ferro. E aí a gente tem, o Dany foi passando ali, mostrando, conforme o Dany foi passando, a luz foi acendendo, então... É, isso. A automação já começa ali. Sim, ele acende de acordo com o sensor de presença, né? E nós temos a automação com várias cenas. Sim, a gente tem... A iluminação vai mudando conforme... Quem é que está com o controlador? O Edu está controlando as cenas? Então, vamos aproveitar, deixar uma imagem bem aberta, Denis, aí a gente consegue ter um pouco essa noção das cenas que você foi construindo para cá. Isso. Pensando, bom, o cara chega, eu ligo o carro, daí ele vai. Qual é a primeira cena? Essa cena seria a cena festa, que é a cena normal, com tudo aceso. A segunda cena seria a cena cinema, que nós temos a iluminação apenas periférica, e a do telão, onde pode estar sendo projetado um filme, um som, enfim. E as cortinas são automatizadas também, certo? Tem mais cena além da festa? Tem mais outra cena, que é a cena de jogos. Olha a cortina. A cortina também é automatizada? Quem forneceu? A pre-cena é de quem? É a Uniflex. E quem que forneceu para vocês a própria... A Uniflex. A própria Uniflex aqui de Recife. E ela é automatizada, tudo isso está sendo controlado pelo poder da minha mente, nesse momento eu falei festa, persianas. E aí depois... A última cena é a cena de jogos, está vendo? Que acendeu a mesa de jogos ali no canto da sala. Ali é para quem joga pôquer. Joga pôquer. Joga pôquer. Exatamente, um bom carteado. Um bom carteado. E lá tem o Totó Mula Preta. Mula Preta, é. Os meninos do Rio Grande do Norte, um grande beijo para ele. Lindo, né? Olha, todo mundo fica encantado com esse Totó. Você não está deixando a bolinha ali? Não, sou doida. Ah, a gente já podia tirar agora mesmo uma disputa de Totó. Depois eu vou tirar com o Eduardo. Bom, aí a gente... Vocês viram a cena de cinema, vocês viram a cena de festa, a cena de jogos. E ela falou do telão ali, vocês podem assistir no telão. Agora vocês vão ver a potência do som que foi colocado. Você colocou as caixas todas embutidas no teto, né? Isso, a tecnologia de ponta. Olha lá, olha. Som, pode aumentar, aumenta tudo. Mas vocês sentiram a potência do som. Quer dizer, isso tudo faz parte também do processo de automação que vocês decidiram para esse passo. Isso. Tudo faz parte da automação que foi feita pela Morar. Legal. Abrindo, então, as persianas agora. Piso, o que você usou aqui? É um porcelanato. É um em 20 por um em 20, certo? É lançamento, está à venda na Refinari. Legal, então a gente tem esse porcelanato tamanho grande. O Elton John aqui atrás de mim, está ouvindo, Elton John? O porcelanato é um lançamento da Bianco Grace. O porcelanato da Bianco Grace. Eu não sei se vocês repararam quando o deles mostrou o apoio ali do bar, que os banquinhos são baldes. É, nada mais apropriado para uma garagem que o banco balde, né? É da casa pronta. Legal. Você já tinha feito, quando a gente se conheceu, você tinha feito o quarto. Depois, no ano passado, você fez aquele living, aquela sala de estar. E agora a gente tem esse lounge. A gente conheceu vários estilos de Ana Paula Cascão aí nesses últimos três anos. Inclusive, está tudo no nosso canal Casa Cor Underline Oficial no YouTube. Se vocês não viram ainda, podem ir lá, conferir. Vai no YouTube, Casa Cor Underline Oficial. E põe Ana Paula Cascão, que vai aparecer as entrevistas com ela. Estilos diferentes. Tinha algum cuidado que era especial para um lounge, garagem, que você tinha que ter aqui? Eu acho que o pensamento foi. O ano passado, nós estávamos dentro da casa. A casa é tombada, do século XIX. E a gente entrou com muito respeito à casa. Então, nós mantivemos piso, teto. E era uma decoração mais clássica, certo? Essa é uma coisa moderna, contemporânea, jovem, despojada, com tecnologia de ponta. E eu acho que foi essa a pegada do lounge Renault. Que já é, então, uma outra proposta, totalmente diferente. O Denis está mostrando aqui a área de bater papo, de ficar sentado conversando. A gente tem também toda a parte de iluminação que foi automatizada pela Morar. Quem foi seu parceiro da cidade iluminada? A Lumei. A Lumei, a Florenci fez os móveis desenhados por ela. Papel de parede Orléans. Sim, no fundo a gente tem um papel de parede dourado. Você viu que ela foi passando a mão, foi acendendo ao máximo, não é isso? É, bem legal. Bem legal. Aí aqui a gente tem... Bom, a gente já mostrou o móvel mais baixo, que era também fazer parte da tua proposta. A gente tem ainda um acabamento que está nas duas paredes aqui, que é 3D. Isso, é um acabamento cimentício 3D, que também é a venda na Refinari. Bacana. Bom, tem aula, o recepcionista está fazendo códigos ali. Se comporte, se comporte que você é o poder da minha mente para abrir e fechar a persiana. Não é? A entrevista com o recepcionista do ano passado também está no canal Casa Cor Underline oficial, não é? Olha, Edu. Muito bom, Edu, que já no ano passado estava com você e sendo também. Ele faz parte do meu acervo pessoal vivo. O acervo pessoal vivo do espaço. Outra coisa que faz parte do acervo pessoal vivo é o Valdir. Sim, cadê? Mas ele passou atrás da gente na entrevista. Nem reparei. Se você também for olhar, vai encontrar sempre o Valdir, que é um querido, uma pessoa super bacana e que é um grande incentivador do seu trabalho. Isso, muito incentivador, está sempre junto, colocando para cima, para frente. É um parceiraço. Muito bom. É muito bom ter você em Casa Cor. É muito bacana te encontrar. Agora, eu tenho aproveito para te perguntar se essa participação em Casa Cor, que são quantos anos já? Dezoito. Dezoito anos de Casa Cor. Tem muitos dos seus clientes que são profissionais, são pessoas que te conheceram em Casa Cor? Tem. Tem clientes assim que, em um primeiro momento, eles ouviram o meu nome, viram o meu trabalho numa Casa Cor. Você está entendendo? E no momento que foi precisando, ao longo da vida, tinha aquela referência. Isso é muito bacana. Ah, Ana Paula Cascana. Isso, isso. E é engraçado que as pessoas têm uma memória. Fazem, olha, eu lembro de um painel de rolê que você fez em 2003. Está entendendo? Aquela coisa assim de marcar mesmo a memória das pessoas. Isso é bacana. Agora, a gente vai ficando um pouquinho para cá para mudar um pouco o fundo, né? Gosto de mudar. Olha, passando aqui na frente do telão. Eu ia te perguntar também se teve algum ambiente que você fez em Casa Cor que para você foi o mais marcante. Acho que todos um pouquinho. todos, cada um de uma forma diferente. Cada um é uma história, é um momento. Até o momento que nós estamos, né? Que nós vivemos. E a gente bota um pouquinho da gente naquele projeto. Todos são importantes. É gostoso, né? Depois ver e ficar olhando. Daqui a pouco já dá para fazer um livro, hein? Verdade. Verdade. Dezoito anos. Dezoito anos, como muitos. São muitos ambientes. Teve algum ambiente que você não fez? Você já fez banheiro? Já fez... Já fez... Já fez cozinha? Cozinha, banheiro, quarto de moça, quarto casal, lounge, sala de estar, duas salas de estar. Já foram muitas. Já tem muita coisa, então. Bom, para te encontrar, então, para ver o teu trabalho, a gente pode ir no Instagram. E como é? Ana Paula Cascão. Ana Paula Cascão já encontra lá. Então, Ana Paula Cascão, para seguir o trabalho dela no Instagram, se você não segue ainda. E conversar com ela. Se você quiser também, pode mandar dúvidas para o nosso número de WhatsApp que está na tela. Ou então, comentar nos vídeos. A gente passa tudo para você. Se tiver dúvida, a gente passa para você. Ok. E a gente vai se encontrando, né? A gente se encontra também em São Paulo, às vezes, né? Isso, né? Nas casas cor da vida aí. Nas casas cor da vida. Então, ótimo. Vamos seguir o trabalho dela. A gente vai se encontrando e espero te ver nas próximas. Nas próximas dezoito. Eu espero que venha também. É muito bacana ter você aqui sempre com a gente. Muito legal. Muito legal. Obrigada, Ana. Fico muito feliz. A casa cor Pernambuco, que está muito especial em 2017. Bom, ano passado também estava linda, mas esse ano é no mesmo imóvel e mudou completamente. E esse ano tem essa garagem, esse lounge, feito pela Ana Paula. Muito bacana, Ana. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Edu, também, pelo... Vamos fechar, abrir, fechar a persiana. Ah, pensei que ele ia vir dar um beijinho. Dá um beijinho, vai. Dá um beijinho. Beijinho. Persiana, persiana. E o Valdir está ali, conversando com a Júlia lá, mandando um beijo. Muito bom. É uma festa em Recife, é uma festa. Muito obrigada. Vou tirar uma partida aqui de Totó com o Valdir. Vamos ver quem é que vai ganhar.